Música Gente olha só nesse período que a carne vermelha está muito cara A gente tem que recorrer a carne branca Então eu já vou fazer aqui uma receita de sobrecoxa Para variar um pouquinho porque nós já fizemos Frango ao molho, molho de frango, já fizemos frango frito Então hoje nós vamos fazer a sobrecoxa assada Primeiro passo eu vou temperar ela Vou usar aqui o tempero caseiro, calho, sal e pimenta A sobrecoxa ela já está limpinha, viu? A gente deixa a pele do jeito que está aqui Mas aquele excesso de pele a gente tira Está vendo que ela ficou agora bem certinha Aquela gordurinha que tem assim também a gente tira um pouco Coloquei o tempero No tempero tem pimenta, mas vou colocar aqui duas pimentinhas bodes também Suco de limão E para ficar bem vermelhinho eu vou colocar aqui colorau Agora eu vou misturar Misturou o tempero Agora eu vou tampar e vou deixar marinando por pelo menos 30 minutos Quem quiser deixar marinando de um dia para o outro Eu aconselho de tampar desse jeito aqui e levar na geladeira Bom gente, já deixei a sobrecoxa marinando aqui por 30 minutos Enquanto isso eu observei que aqui tinha linguiça caipira também Então ela estava pendurada aqui defumando É linguiça de porco caipira, viu? Então eu lavei uma, cortei uns pedacinhos e vou colocar no meio Que é para realçar o sabor Então aqui eu vou colocar agora na forma A sobrecoxa e a linguiça agora também, né? Só que eu vou colocar um pouquinho de azeite Que é para não grudar Aí quem tiver a forma antiaderente Aí não precisa estar untando Porque não gruda, viu? Colocou o azeite Eu vou vir com a sobrecoxa Vou colocar ela sempre com a pele virada para cima, viu? Que é para não ressecar Pronto, alinhou a sobrecoxa Eu vou colocar aqui também a linguiça aqui no meio O sabor da linguiça vai passar para ela também, né? Para a sobrecoxa Colocou a linguiça Vou colocar aqui também batatinha Não é muito grande não, viu? Que é para dar prazo dela cozinhar também E vou colocar aqui também o restinho do tempero Para finalizar aqui Eu vou colocar mais um pouquinho de azeite Não é muito não Porque a linguiça já tem um pouquinho de gordura Então senão vai ficar muito encharcado Agora aqui Só levar ao forno E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto